Bom dia, meus amigos. Hoje vamos ler aqui alguns versículos no livro de Colossenses, capítulo 3, que fala assim Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscais as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Portanto, pensais nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estás mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil corrupciência e a avareza que é idolatria. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Fiquem todos com essa palavra nessa manhã. Deus abençoe a todos, tenham um feliz final de semana. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém? Shalom, meus amigos. Bye. Tchau.